Música Alô Brasil! Estamos nós novamente aqui com Rancho do Gesta pela nossa TV Clique Brasil e todos os quatro cantos do mundo um abraço pra vocês vamos agradecer a Deus por mais esse dia por mais esse momento tão gostoso que nós estamos juntos nesse programa que está liderando o sucesso obrigado pela sintonia ao filme do Jeca Tatu aqui vou mostrar nessa câmera aqui o filme do Jeca Tatu esse filme aqui graças a TV Clique Brasil graças ao nosso grande amigo Laércio José da Silva nosso grande amigo e também ator Monzés Pereira é uma equipe muito bem montada e graças a Deus vamos iniciar o programa hoje com com verso é verso vamos trazer o Domingos Barbosa obrigado Jeca muito Brasile fique à vontade fique à vontade o Brasil quer ouvir a sua sua mensagem e a gente tem o maior prazer de mandar para o Brasil todo é um poema que ele é do Almezino que é dos dois mineiros e Domingos Barbosa que sou eu e nós hoje no fundo musical né fundo musical esses grandes amigos Jacó Jota Garzinho Garzinho e Jacózinho gente nossa nessa câmera aqui ou nessa nessa aqui ó e começa o poema mais ou menos assim passando passando a curva da mata na encosta de um buquerão eu vi uma tapera de taipa rebocada com a mão vestígio de morador porque tinha plantação eu vi um velho sentado na tapera encostado que me chamou eu atenção mais de 90 janeiro no seu rosto estampado perguntei da sua vida o choro ficou entalado ali de cabeça baixa ficou um tempo parado eu não gosto nem de lembrar mas pra você eu vou contar a história do meu passado eu fiz essa paperinha assim que aqui eu cheguei comigo eu trouxe a Maria com quem um dia me casei mas o destino traiçoeiro arrancou ela de mim ali eu fiz um jazículo pra ela ficar comigo e também fiz um jardim eu desbravei essas terras só com as forças do braço da luta bruta que eu tive só me restou cansaço vou vivendo aqui sozinho até quando eu aguentar eu choro quase todo dia com a falta de Maria que lá no céu foi morar por mais de 50 anos com ela eu fui feliz quando Maria foi embora me deixou uma cicatriz não pude fazer nada foi o destino quem quis só espero chegar meu dia pra estar junto de Maria que foi um juramento que eu fiz e aí vocês já ouviram essa trova um grande trovador um grande poeta um grande locutor de emissoras de rádio um cara trabalhador tem amor na nossa música que cheira capim gordura essa música que cheira o capim jaraguai é bom demais né né não é música graúda e eu tenho um prazer eu quero dedicar pra você Jeca Tatu esse grande amigo de muitas datas viu gente não é de hoje não ó Jeca Tatu nós já vim numa estrada longa que vocês não conhecem mas a gente conhece e tenho um prazer imenso de dedicar todo o povo brasileiro minha família e também você de casa que Deus Pai Poderoso ilumine o caminho de todos vocês com muita saúde e nós temos o prazer de estar ao lado de vocês Jeca Tatu a Mauri que está na produção a nossa Maria Soares enfim toda a família sertaneja que Deus abençoe a todos muito obrigado nós que agradecemos a pausa do rancho está aberto mas por favor você tem um telefoninho pra você passar o número o número do telefone olha pra você que está aí do outro lado é só ligar 11 São Paulo 4707 3728 fala com o Antero e nós vamos até a sua cidade onde você quiser fazer uma declamação bonita igual a essa que você ouviu um abraço para os dois mineiros às vezes vocês falam é Caipira não é aquele Caipira Caipira que faz um verso gostoso um verso sem acelerado o caboclo em casa corre lágrima no olho porque é bom é bom vota quando você quiser obrigado já que a tatu olha eu vou falar uma coisa viu mas se você quiser contratar os dois mineiros também eu estou junto com eles tá bom e você vai receber essa alegria com CD com 10 poemas 10 modas e uma alegria imensa que você vai curtir na sua casa onde você estiver no seu automóvel muito obrigado e Deus que abençoe muito obrigado agora um minutinho só só um minutinho para o nosso comercial café do jeca é macio forte e gostoso porque é colhido no pano torrado no fogão a lenha empacotado a vaco é forte e saboroso portanto dona de casa faça economia usando café do jeca este eu garanto não tem misturas eu falei café do jeca você encontra em todas as casas do ramo por isso tome café do jeca ei amigo de casa de todo o Brasil esse programa é o programa que eu gosto de fazer sabe por quê? porque dá moda graúda dá moda da boa pela nossa TV Cric Brasil canta no nosso rancho hoje uma dupla famosa o Brasil conhece homem da voz bonita os caboclo tem um gogó e bom de corda também J. Garcia mais o Jacozinho ô Jacozinho J. Garcia deixa cair que a moda é boa já derrubamos o mato terminou a derrubada agora preste atenção meus amigos e camarada não posso levar vocês na minha nova empreitada vou pagar tudo que devo e sair de madrugada A minha nova empreitada não tem mato e nem espinho ferramentas não preciso guarde tudo num cantinho preciso de um cavalo bem ligeiro e bem macinho preciso de muitas balas e um coque de cavalinho eu nada tenho a perder pra minha vida eu não ligo mesmo assim eu peço a Deus que me livre do inimigo a empreitada é perigosa sei que vou correr perigo é por isso que eu não quero nenhum de vocês comigo eu vou roubar uma moça de um ninho de serpente ela quer casar comigo a família não consente já me mandaram um recado tão armado até os dentes vai chover bala no mundo se não estou pra frente a frente adeus, adeus, preto, velho Zé Maria e Serafim adeus, adeus, Paraíba Mineirinho e seu Joaquim se eu não voltar amanhã pode aterraçar pra mim mas se tudo der certinho a menina tem que vir eu não falei pra vocês que é só moda graúda aqui o nosso programa é moda gorda só não tem colesterol mas que é moda é boa, é boa mesmo cantou pra nós o Jota Garcia mais o meu grande amigo Jacozinho ou Jacozinho e Jota Garcia que vai falar com nós agora ô Jeca, que prazer imenso hein Jeca é um prazer ter vocês aqui em casa é tudo nosso rapaz, você não imagina a felicidade de nós estar aqui junto com você novamente né Jeca muito obrigado, o povo pediu opa que obrigado vamos agradecer o povão geral do mundo inteiro aí, do Brasil inteiro deixa eu agradecer Morama, o povo de Morama aí que pediu aí bastante ligação no meu escritório pedindo a dupla de volta e eles estão aí, cantando bonito aí inclusive eu quero mandar um abração muito grande lá pro Morama Pérola Pérola tem uma radiona muito boa lá né Jeca você conhece bem lá né Pérola tem aproveitar e mandar um abraço pro Argentino da Rádio Cultura isso Argentino será entregue pra você um abração bem especial pra você agora nós vamos ouvir a palavra também do nosso amigo Jacozinho como é que ele tá como é que ele tá tá mais magro, mais gordo, mais velho, mais novo, mais bonito a voz tá boa Jeca, eu tô tentando ficar mais bonito mas tá difícil hoje pode sair de manhã, deu um trabalho rapaz eu dormi meio tarde, levantei meio umas rugas pra todo lado foi difícil, arrumou um jeito de espichar foi difícil, mas deu um jeito e eu quero falar que eu tô muito feliz pra estar aqui novamente ao seu lado desse programa maravilhoso eu quero mandar um abração pro o povão do Brasil inteiro é isso é, que tá apoiando o nosso a nossa nova sequência do 100% Jacó e Jacozinho com o Jota Garcia e o Jacozinho e eu queria falar também de um abraço pra um amigo meu aqui de Guapiara Beto Lolo ele do programa Cantinho do Zoom alô Guapiara um abraço aí pro Beto Lolo aí perto de Capão Bonito esse lado aí Itapé todo esse mundo aí agora vocês já falaram tudo já dá o telefone agora vamos aproveitar e dar o telefone de vocês novamente aqui é 11 o meu é 9 4963 3536 passa o meu também né Jacozinho é esse o 9979 28203 tá bom agora nós continuamos com o nosso programa aqui porque o Jota Garcia mais o Jacozinho ou o Jacozinho mais o Jota Garcia vai ripiar mais uma moda boa que vai mexer no seu sentimento agora essa aí é da boa vale a pena assunta aí assunta assunta aí Jacozinho e Jota Garcia assunta assunta pra você ver é moda boa aí tem o meu cavalo preto por nome de ventania um laço de doze braça do coro de uma novia tem um cachorro bragado que é pra minha companhia sou um caboclo folgado ai eu não tenho família no lombo do meu cavalo eu viajo o dia inteiro vou de um estado pra outro eu não tenho paradeiro quem quiser ser meu patrão me ofereça mais dinheiro eu sou muito conhecido por este Brasil inteiro tem uma capa gaúcha que eu troquei num boi carreiro tenho dois pelegos brancos que é pura lã de carneiro um me serve de colchão e o outro de travesseiro com minha capa gaúcha eu me cubro o corpo inteiro adeus que eu já vou partindo vou pousar noutra cidade depois de amanhã bem cedo quero estar em piedade Deus me deu esse destino e muitas felicidade onde eu passo com meu preto deixo rastros de saudade café do jeca é macio forte gostoso porque é colhido no pano torrado no fogão a lenha empacotado a vaco é forte e saboroso portanto dona de casa faça economia usando café do jeca este eu garanto não tem misturas eu falei café do jeca você encontra em todas as casas do ramo por isso tome café do jeca eita meu Deus do céu que vida gostosa como é gostoso saber que você está sintonizado na TV Cric Brasil todos os domingos 10 horas nós estamos no ar 6 horas da tarde depois das 11 horas no domingo é festa o dia inteiro com nós é festa então é só moda graúda moda que cheira capim gordura é gente boa gente boa mesmo ó antes de só de pensar de morro estou com os rodados vocês mas eu não vou embora não vou dar um adeus vou dar um tchau porque em breve eu estou de volta mas antes vocês têm de tolerar e outro eu vou cantar uma moda vou cantar uma moda assunta aí ó a moda graúda assunta ó a moda escuta 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 minha mulher estava com desejo querendo comer queijo fui no mercado comprar na minha volta passei no bar do tião pôs o queijo no balcão e começando a papiar ali estava um baiano e o mineiro o gaúcho o fandangueiro bebendo e contando história daí a pouco a gente se despediu porém o queijo sumiu alguém levou o queijo será que foi o gaúcho eu acho que não o gaúcho gosta mesmo é de churrasco e chima será que foi o baiano eu acho que não é o negócio do baiano é da tapar e acarajé será que foi o mineiro eu não sei se é pois o mineiro é chegado em viola queijo e mulher cheguei em casa já estava escurecendo a mulher veio correndo me encontra no portão tão sorridente me abraçou me deu um beijo perguntou cadê o queijo veja a minha situação contei pra ela o que tinha acontecido que no bar do meu amigo ninguém sabe ninguém viu enquanto eu fui tomar só mais um traquinho um safado dos perdidos pegou o queijo e sumiu será que foi o gaúcho eu acho que não o gaúcho gosta mesmo é de churrasco e chima será que foi o baiano eu acho que não é o negócio do baiano é da tapar e acarajé será que foi o mineiro eu não sei se é pois o mineiro é chegado em viola quem viu e mulher será que foi o gaúcho eu acho que não o gaúcho gosta mesmo é de churrasco e chima será que foi o baiano eu acho que não é o negócio do baiano é da tapar e acarajé será que foi o mineiro eu não sei se é pois o mineiro é chegado em viola queijo e mulher vem purpose não é e annonar ou não é easily ven dizer negra e não é não é Legenda Adriana Zanotto